Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, respondendo a uma pergunta do empreendedor, do Marcelo Alves, que me escreveu dizendo, Domi, eu adoro o que eu faço, mas eu não consigo crescer. E ele tem uma empresa corretora de seguros, e ele diz que está há 11 anos nessa atividade e se sente que está estagnado, fazendo mais do mesmo no piloto automático. Esse tipo de pergunta sempre me remete ao seguinte, não é? Ele está aqui supondo que o mercado dele não tem mais oportunidade, que talvez ele já chegou no máximo do mercado dele, e que ele já não está conseguindo nem pagar todas as suas contas, depois de 11 anos de trabalho, por se sentir que não há muito mais do que fazer. E eu costumo perguntar para essas pessoas, como o Marcelo, o primeiro ponto, o que você vem fazendo de diferente nesses 11 anos que possam estar justificando você estar assim. Porque, na verdade, a maioria de nós, quando compõe um negócio, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, começa a inovar. Faz diferente, dedica-se mais, se capacita, faz cursos, faz treinamentos, se desenvolve. Depois disso, entra num determinado patamar, não é? Que eu chamo de zona de conforto, e acaba ficando fazendo mais do mesmo. E aí, vai se conformando, vai ficando. Quando vê, passou-se 11 anos. E aí, a minha pergunta ao Marcelo é, Marcelo, há quanto tempo faz que você não tem feito alguma capacitação que não seja, talvez, um treinamento da própria seguradora ao qual você representa? Há quanto tempo você não frequenta uma sala de aula para buscar, por exemplo, conhecimento sobre empreendedorismo? Ou ainda, será que você participa da associação comercial da tua cidade, onde lá você tem relacionamentos diferenciados para conquistar novos clientes? Será que você está oportunizando outros lugares, como, por exemplo, agências bancárias, para fazer parcerias para vender os seus seguros? Ou ainda, será que você está visitando outros níveis sociais fora do seu, e se relacionando para oportunizar novos negócios, além de simplesmente fazer o mais do mesmo? Ou ainda, será que você está utilizando as redes sociais, como, por exemplo, o teu Facebook, para contar quem é a tua empresa, como ela trabalha? Será que você já está migrando para a área digital? Você está lá no YouTube, está lá no Google, por exemplo, comunicando a sua cidade, a sua corretora? Tudo isso tem a ver com fazer diferente para obter resultados diferentes. E se o Marcelo diz que adora o que faz, não é? E ele está me dizendo, agora, nesse instante, ele entrou aqui para me contar a cidade onde ele tem o negócio dele, a cidade é enorme, agora está me dizendo aqui, então, Marcelo, você tem uma ampla oportunidade de desenvolver o teu negócio, a tua corretagem de seguros, sem contar, porque deu para depender aqui, que você pode ir para outros campos, não é? Da corretagem, não necessariamente o campo que você está agora. Então, vejam como o nosso emocional, nós ficamos no piloto automático e a gente não consegue fazer diferente. Então, vale para você, empreendedor, vale você, profissional na carreira, que está me assistindo, que, por isso que acaba, muitas vezes, as pessoas, quando é um líder na carreira, com 10 anos de empresa, acaba perdendo emprego, simplesmente por não estar atualizado na sua empregabilidade. E, no caso do empreendedor, que é o caso do Marcelo, não é? Ele pode não ser demitido, mas o mercado demite ele por parar de comprar, por parar de renovar os seus seguros com ele, simplesmente porque ele continua fazendo mais do mesmo e o mercado mudou brutalmente, especialmente na área de seguros. Então, Marcelo, vale para você, mas vale para qualquer empreendedor que está me assistindo? Esta é a pergunta que eu faço, se está me ouvindo no nosso podcast. O que você tem feito de diferente? O que você tem feito para se atualizar? O que você tem feito para transformar sua mente, seu coração, para pensar diferente e potencializar o teu negócio? Porque, na maioria das vezes, a gente olha para a grama do vizinho e diz, ela é mais verdinha, ela é melhor que a minha, não é assim? E aí, na realidade, a gente não olha para o próprio umbigo. Por quê? Porque é muito mais fácil olhar para o vizinho, olhar para a outra grama do que a nossa. E é essa reflexão que eu quero inspirar você com essa pergunta que me veio do Marcelo. O que fazer para sair dessa estagnação? Em primeiro lugar, buscar uma capacitação. E eu digo a você, Marcelo, e a que está me assistindo, isso é fundamental para que você amplie seus horizontes. Em algum lugar aqui, nesse vídeo, ou ainda, se você está me assistindo pelo Facebook, também tem um link para você acessar um programa que é o Caminho da Felicidade. Nesse programa, você vai encontrar um conjunto de ferramentas enorme para expandir a sua mente, para expandir o seu coração e repensar a tua carreira, repensar o teu negócio. E N atividades diferentes e atitudes diferentes, comportamentos diferentes que vão te levar a um outro nível, a um nível nunca antes proposto. Marcelo, um recado para você, a cidade que você está é muito maior de outra que eu tenho um cliente empreendedor que faz uma fortuna vendendo seguros. Seguros de automóveis, seguro de vida e seguros internacionais. Então, te liga, porque muito provavelmente ao seu lado, se ainda não tem, já tem outra corretora saindo do papel, começando um processo que deve já estar ocupando o teu espaço. Então, vá atrás de capacitação, se desenvolva e já que você ama o que faz, isso é o primeiro passo para você estar no caminho certo. E você já faz isso. Então, a pergunta é essa. O que você vai fazer agora, hoje ainda, para se capacitar, para pensar além e desenvolver o teu negócio? Não para o mês que vem, não para o ano que vem, mas para 2020, 2025. Esse negócio que você tem um negócio de futuro, mas começa-se hoje a decolar nele, começa-se hoje a desenvolver ele. Vai por mim, busca capacitação, se quiser, clica aqui no link que está nesse vídeo, Caminho da Felicidade. Clica lá e você vai expandir a sua mente e seu coração para botar esse teu negócio para mais 10, 15 anos, mas com prosperidade e não fazendo mais do mesmo no piloto automático. Valeu? Se você tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse vídeo, sobre algum tema de liderança, de empreendedorismo, de como expandir no teu negócio, deixa aqui embaixo, que eu leio todos e, normalmente, aquele que me interessa, que interessa a você, eu capto e transformo mais um episódio do Pergunte ao Dome. Um forte abraço e te vejo amanhã aqui nesse canal.